Bom dia pessoal, eu estou aqui num Corolla automático e eu tenho uma curiosidade, vou fazer a pergunta direcionada a uma pessoa que eu confio assim pelas dicas de mecânica que é o ADG, o Alexandre do High Torque. Alexandre, a pergunta minha é a seguinte, carro automático, ele está fazendo a operação kickdown, acelerou tudo ele vai, carro automático, traz algum tipo de prejuízo, por exemplo, estou descendo aqui, vamos esperar chegar aqui numa decidona bem longa, estamos descendo aqui, aí de repente eu preciso diminuir a velocidade ou manter a velocidade, eu vou lá, desligo o overdrive, aí ele começa a reduzir a velocidade, ou manter a velocidade no caso, estou atrás de um caminhão, por exemplo, e quero manter a velocidade sem pisar no freio, sem ficar usando o freio, aquela coisa programada, como se você fizesse no câmbio automático, isso traz algum tipo de prejuízo ao câmbio automático, eu direcionei a pergunta ao ADG, mas qualquer outro aí que conhece, sabe profundamente como funciona o câmbio automático, se puder explicar isso pra gente, colocando um vídeo como resposta aí, essa é minha pergunta, tá bom? bom? No manual não fala nada, não explica, entendeu? E se eu posso fazer isso, se traz algum tipo de prejuízo ao funcionamento do carro, a vida útil do câmbio, tá bom? É lógico que não é por graça, é numa necessidade, está descendo a Serra da Imigrantes, por exemplo, eu sei que você pode colocar ele em segunda aqui, na número 2 aqui do câmbio aqui, você vai manter, ele não vai engatar as marchas mais altas, se você está descendo em um lugar que a descida é muito forte, você precisa descer ele bem devagar, pra você não ficar usando o freio, até pra uma questão do carro patinar, deslizar, se é barro, alguma coisa, você usa o L de low, né? De lenta, tá bom pessoal? Aí ó, vamos desligar o overdrive, aí ele reduziu, coloquei segunda, ele reduziu, isso traz algum tipo de prejuízo pro câmbio? Essa é a minha pergunta, tá bom? Um abraço a todos aí, e aguardo a resposta pessoal.